Música Tá piscando, tá gravando Bom dia, boa tarde pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Thiago 4 Cilindros Tive vergonha na cara pra adquirir uma camerazinha de ação básica, tá E vou fazer a demonstração aí pra vocês hoje Primeiro teste com essa ponteira fuse, tá E o coletor full No decorrer das gravações agora Vou tentar mostrar cada detalhe aí que eu consegui pra vocês Tá bem Vamos ligá-la Ficou um som bem grave, bem encorpado Olha aí Aero Keeps Todos da marca Hell Eles usam esse aqui em MotoGP Nas corridas de Ilhas de Man, né Ou seja, a motoca tá equipada com tudo do melhor Consegui achar uma raridade aí Mas Vamos ao que interessa, né Ver como que vai ficar o vídeo Como que vai ficar o áudio Microfone Externo, né E Vamos ver o barulho da motoca aí também Bora lá Vamos ver o barulho da motoca aí 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 Essa Ponteira com esse coletor Fuse aqui faz muito barulho, galera Muito barulho demais Vamos ver o barulho da motoca aí A vantagem da Bandit 1250 é isso aí Você pode andar de boa com ela Em sexta marcha E dá a mão E ela te dá um coice mesmo assim A motoca responde na hora Isso aqui é uma Brutalidade que só Vamos lá Que tá fazendo um tempinho pra chuva Eu vou dar só uma puxadinha em segunda, tá galera Não vou ficar esgoando a moto Porque não é o meu tipo, tá Mas olha a segundinha dela O negócio é É muito cavalo demais Só que é gostoso andar assim Consegue fazer uma média boa com a moto Já cheguei a fazer em torno de 19 18 Até quase 20 com ela Com todos esses upgrades Que tem investido, tá Não tem mais nada pra fazer nela A não ser um kit de turbina Um kit biturbo, não sei Também não sei como que ficou a questão Do ângulo de gravação Eu já pedi uma outra lente Uma lente da GoPro Hero 2 GoPro Hero 1 Que essa lente aqui É de ser de 170 graus O ângulo Mas ela não é Ultra wide Né Então A outra lente vai abrir mais a imagem Mas vamos falar sério galera Ficou um barulho de V8 Aqui Porque a Bandit não tá Não tá dando pipoco Então Acho que vai ficar um negocinho Legal É só eu pegar o ângulo aí Mas bora lá Olha o kick shifter de pobre galera Da hora né É só eu pegar o ângulo aí É só eu pegar o ângulo aí É só eu pegar o ângulo aí E vai usar É só eu pegar Toda urgência Entre 3.000 e 4.000 giros ali é a hora que dá uma acelerada É a hora que faz o barulho mais gostoso na moto Mas assim galera, comparado com a outra Bandit que eu tive, a 650 Com esse sistema de exaustão Ela realmente tá parecendo um V8 Um V8 é um desses mais atuais, sabe? Ela não tá com som de Bandit, ela tá um negócio muito grave Eu não sei se é também por causa dessa ponteira Fuse GP Mas o negócio tá bem... Tá bem bruto Vamos dar meia volta aqui Ver como que ficou a gravação E tomara que tenha dado boa Porque é complicado Ficar toda hora mexendo ali com o ângulo da câmera E enfim Vou ter que trocar a lente mesmo, né? Então... Ficar toda hora mexendo ali com o ângulo da câmera Tá piscando ainda Vamos ver como é que vai ficar Eu tô ansioso, eu tô igual criança quando eu ganho brinquedo novo Ó, terceirinha de boa Só da mão Esse é uma motora gostosa Cada vez que você sai andar com ela Você fica mais apaixonado pela Bandit Opa Ó, terceirinha de boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu esperava e agora dá pra começar a fazer mais coisinha, né? Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, se inscrevam no meu canal, deixem aquele like marotão, compartilhem e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.